Bom, vamos terminar os exercícios que ficou aí para fazer. Tem alguns que falaram que esses últimos que eu não tenho como é que fazer. Então, olha o que eu tenho aqui, raiz de 3 mais raiz de 5, mais raiz de 3 menos raiz de 5, elevado ao quadrado. Então, isso aqui é um produto notável. O que é um produto notável? É a mesma coisa disso aqui. Se eu tenho aqui, A mais B ao quadrado, é a mesma coisa disso aqui. Então, vai ficar o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Do jeitinho que eu fiz, eu vou fazer aqui. Veja, olha, o quadrado do primeiro. Esse aqui é o primeiro termo. Esse aqui é o segundo termo. Então, olha, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, olha, o que você tem aqui? O índice é 2. Aqui é 2. Então, podemos fazer isso aqui. Sobrou 3 mais raiz de 5, mais 2. Agora, aqui, para facilitar, vou fazer assim, raiz, um radical grande, 3 mais raiz de 5, que multiplica 3 menos raiz de 5. Posso fazer isso? Posso. Os índices são iguais, os expoentes são iguais, mais quem? Cancelo, cancelo. Sobrou 3 menos raiz de 5. Olha, o que você já viu aqui? Eu posso cancelar essa raiz de 5 com essa raiz de 5. Esse 3 mais esse outro 3 aqui, já vou colocar junto. Agora, aqui, eu vou resolver dentro do radical primeiro. Isso aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 3 vezes 3, 9, mais vezes menos dá menos, 5 raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5 ao quadrado, 6 mais 2, raiz de 9, cancelo, cancelo, menos 5. 6 mais 2, raiz de 4, 6 mais 2. Qual que é a raiz de 4? 2. 6 mais 2, 6 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. Então, letra A. Desce aí. E aí E aí